MÚSICA MÚSICA Senhor, tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o teu grande amor De boas mãos eu sei que passarei Mas vitórias em teu nome alcançarei Por isso em teu caminho viverei Te agradeço, Jesus Te agradeço, Jesus Aleluias! Queridos amados de Deus, a paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida Que Deus derrame dos céus bênçãos gloriosas Sobre você e a sua família Que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor Jesus Glória a Deus Inscreva-se aqui no canal Marque o sininho para receber as notificações E recomende este canal a outras pessoas Para que elas também sejam edificadas Para que elas também recebam de Deus Todas as manhãs na oração da manhã Às 18 horas no final da tarde Na oração da noite Uma mensagem de carinho de Deus Uma mensagem da palavra poderosa do nosso Deus Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração E nós vamos levar nas três caravanas que temos para Israel Em junho, em novembro e em junho do próximo ano Você não vai pagar nada Só peça a oração aí para quem você está pedindo Escreva o nome da sua família E nós vamos escrever nos cadernos que vão para Israel A nossa caravana é de 60 pessoas 60 pessoas junto comigo e a minha esposa, a pastora Jó Sanete Vamos estar orando por você, pela sua família Nos lugares mais sagrados do mundo Onde Jesus operou grandes milagres e grandes maravilhas E você não vai pagar nada Você vai receber a oração de toda caravana Nos lugares mais sagrados do mundo Com certeza a sua vida será abençoada Todos os inscritos do canal vão estar nessas orações Então se inscreva agora, tá bom? E recomende outra pessoa Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Coloque nos seus grupos de WhatsApp Coloque aí o link desta oração na vida das pessoas Hoje nós vamos fazer uma oração muito forte Porque hoje nós vamos falar sobre determinação, amados E na Bíblia nós temos uma mulher Que quando a gente fala em determinação A gente lembra dela Essa mulher é conhecida como a mulher sunamita Uma mulher muito corajosa, muito determinada Uma mulher que marcou a história da Bíblia Sagrada Isso é coisa tremenda, né? Nós vamos falar sobre esta mulher Quem era sunamita? A mulher sunamita é uma personagem emblemática do Antigo Testamento Mas não há registros do seu nome na Bíblia Ela foi citada apenas como um habitante da cidade de Sunem Segundo a Bíblia, era uma mulher que possuía terras e boas condições Apesar de não ter o seu nome destacado na palavra Seus atos nos deixam grandes ensinamentos quanto a fé, a determinação E o cuidado com a obra de Deus Sunem vem do original hebraico Sunem Que significa lugar de repouso A cidade ficava a sudoeste do Mar da Galileia Localizada na planície de Gesiel Entre os montes Gilboa e Tabor Fazia parte dos domínios da tribo de Isaacar Era um lugar fértil, com boa vocação para os agricultores Quando o profeta Eliseu estava em Sunem A rica sunamita insistiu que ele tomasse uma refeição em sua casa Depois disso, sempre que ele passava pela cidade Parava ali para uma refeição Vemos a sua iniciativa ao convidá-lo para almoçar em sua casa Mais do que isso Continuando a alimentá-lo, ajudando o ministério do profeta Eliseu na cidade Ela reconheceu o homem de Deus e compartilhou com seu marido Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus 2 Reis 4, 8 e 9 Outra iniciativa que podemos constatar É como ela envolveu a sua casa com a obra de Deus Ela dá uma sugestão ao seu esposo Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos E colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo Isso está em 2 Reis 4, 10 A sunamita pensou em todos os detalhes Pensou em um espaço em que Eliseu pudesse descansar Um quartinho com uma cama E também uma estrutura que o profeta pudesse exercer o seu ministério Como uma mesa, uma cadeira, uma lamparina Ela não queria apenas servir, mas servir com excelência E assim ela honra o próprio significado do termo sunem Lugar de repouso Outra atitude notável Foi que em nenhum momento ela barganhou bênção com o profeta Sua vontade era realmente de contribuir com a obra de Deus Fica evidente no momento em que Geazim, amando de Eliseu Pergunta o que poderia fazer por ela A sunamita simplesmente responde Estou bem entre a minha própria gente Está em 2 Reis 4, 13 Ela entendia que a prosperidade em sua casa estava em contribuir com a vontade do pai E tinha entendimento de que Deus estava suprindo sua necessidade Apesar do seu marido ter muita idade Eliseu profetizou um filho para aquele casal No ano seguinte a mulher engravidou e deu a luz a um filho Outra característica que chama a atenção na mulher sunamita Foi a sua fé Seu filho já crescido estava no campo E foi encontrar seu pai que estava com os ceifeiros De repente ele começou a chamar o pai gritando Ai minha cabeça, pai, ai minha cabeça O pai disse a um dos seus servos Leve-o para sua mãe O menino ficou no colo da mãe até o meio dia e morreu Está narrado em 2 Reis 4, 19 e 20 Ela então entrou em desespero Saiu gritando Não Ela subiu no quarto de Eliseu Deitou o menino na cama Saiu e fechou a porta E falou com seu marido que precisava de um servo e de uma jumenta Para ir falar com o homem de Deus Dá a entender que nem mesmo ao marido ela fala que o filho havia morrido Ela chegou a questionar Ele chegou até a questionar ela, o esposo dela Mas porque hoje não é lua nova, nem sábado Mas ela disse para ele não se preocupar Determinada a encontrar o profeta Ela sobe o Monte Carmelo Que significa a presença de Deus O mesmo monte onde se deu a batalha entre o profeta Elias e os 400 profetas de Baal Não era um monte baixo Segundo a topografia da região O Monte Carmelo tem exatamente 525 metros de altitude Um pouco mais de meio quilômetro de altura Ao vê-la O profeta Eliseu manda Geazi recebê-la E ele pergunta Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Com seu filho? Ela respondeu a Geazi Está tudo bem Mesmo diante de uma situação extrema e grande angústia Ela mantém-se controlada e determinada a falar com o profeta Eliseu, o homem de Deus Eliseu foi à casa Acompanhado pela Tsunamita e Geazi, servo do profeta Foi à frente, correndo Geazi, correu na frente A mandado e a mandada de Eliseu Chegando antes de todos Geazi, pois o cajado sobre o rosto do menino Como o profeta tinha orientado Mas o menino não respondeu Eliseu chegou Fechou a porta do quarto Orou ao Senhor Depois deitou sobre o menino duas vezes E o corpo se aqueceu Quando Eliseu levanta e começa a andar pelo quarto O menino respira sete vezes Espirra Abre os olhos O profeta abre a porta do quarto E a Tsunamita se prostra aos seus pés E pega seu filho Segundo a Reis 4, 33 a 36 O glória Essa mulher tem histórias a ser contada Ela era muito determinada E era muito obediente E serve para todos nós como exemplo Anos depois da ressurreição do seu filho Ela e sua casa receberam o livramento de Deus Eliseu tinha prevenido a Tsunamita Sobre a fome em sua terra Saia do país com a sua família E vá morar onde puder Pois o Senhor determinou para esta terra Uma grande fome Que durará sete anos Segundo a Reis 8, 1 A Tsunamita seguiu seu conselho E passou sete anos na terra dos filisteus Eita glória Segundo a Reis 8, 2 Ao retornar em Israel Suas terras e propriedade tinham sido invadidas Ela fez um apelo ao rei Para reapossar as suas terras O rei estava conversando com Geazi Que testemunhou sobre a vida da Tsunamita Intercedendo a seu favor O rei pediu a ela Para que contasse todo o ocorrido Com a ressurreição do seu filho Confirmou tudo o que Geazi havia testemunhado Com isso ela teve o valor da colheta indenizada E sua terra restaurada Além disso Teve a oportunidade de testemunhar ao rei O que Deus estava realizando na sua vida Segundo a Reis 8, versículos de 3 a 6 Na Bíblia também há uma outra Tsunamita Chamada Abizak Uma jovem que foi trazida de Sunem Para servir ao rei Davi em sua velhice Está em 1 Reis 1, versículos de 1 a 3 Com a morte de Davi Adonias, seu filho, requisitou Abizak Por intermédio de Batseba O pedido gerou a ira de Salomão Que ordenou a morte de Adonias Isso aí é outra história Mas nós queremos falar sobre a mulher Tsunamita A determinação dela Deus nos deu poder de decisão Ninguém é uma marionete Todos temos poder de decisão Sobre várias coisas em nossas vidas Podemos até decidir se queremos amar a Deus ou não Nós temos o livre-arbítrio Amar é uma escolha nossa Deus não obriga ninguém a amá-lo e a segui-lo Porque não seria sincero da parte de Deus É possível resistir até ao Espírito Santo Mas Deus é justo Nós escolhemos o que vamos fazer Mas um dia teremos de enfrentar o julgamento de Deus Somos responsáveis por nossas ações Ao mesmo tempo Deus não está preocupado nem preso à regra de ninguém Ele já conhece todas as nossas decisões E tem levado ao nosso coração um desejo de caminhar com Ele O que é que você tem feito? Você tem determinado a sua vitória? Você tem dito para Deus que acredita no poder de Deus? Você tem feito como a mulher sunamita? Que não conta para ninguém as suas dores Os seus momentos difíceis Porque somente Deus pode resolvê-los E você sabe que somente Deus pode fazer isso por você? Então parabéns Continue sendo como a mulher sunamita Viva intensamente a sua vida ao lado do Senhor E nós vamos agora fazer uma oração muito forte Nesta oração Nós vamos dizer para Deus Que nos ensine a sermos determinados Nas nossas atitudes No nosso proceder Na nossa maneira de caminhar com Deus E pedir a Ele a direção para nossas vidas Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus Dizendo Santo Pai Eterno Deus Pai querido, Deus amado Nós queremos fazer uma oração de convicção Uma oração forte Uma oração para dizer que o Senhor ama a determinação O Senhor ama, Senhor Aquilo que está no coração dos teus filhos O Senhor honra a Deus Aquilo que seus filhos têm escolhido para fazer O Senhor tem sido Deus Que fortalece teus filhos na caminhada da vida E nós estamos aqui para pedir Nesta oração forte, Deus Para que o Senhor nos encha de fé De determinação, de coragem Senhor, para enfrentarmos a vida de cabeça erguida Com a certeza de que quem cuida de nós É o Senhor O poder é teu A honra é tua É o Senhor que determina a vitória do teu filho Dos teus filhos De cada um de nós Das tuas filhas que te amam, Deus Pai, nesta oração nós queremos pedir Enche os nossos corações Da fé inabalável A fé que agrada o teu coração Não nos deixa caminhar fora da tua presença Não nos tire o teu santo espírito E nos dá a direção para seguirmos em frente Confiantes, Deus Enche as nossas vidas, Pai querido, Deus amado Dá certeza da tua provisão, da tua providência Do que o Senhor tem para dar a cada um de nós A nossa oração é de gratidão Mas é de pedido ao Senhor Para que o Senhor derrame Sobre nossas vidas Do teu santo espírito Da coragem de Jesus Cristo Senhor, que o Senhor possa determinar Senhor, em nossas vidas a vitória Porque a vitória vem do Senhor Nós queremos nos humilhar Debaixo da tua potentosa mão, meu Deus Para receber as tuas bênçãos A tua direção Oh, Paisinho querido, Deus amado Estende agora a tua mão santa Sobre cada um dos teus filhos e filhas E ordena a vitória na vida do teu povo A vitória na área da saúde Deus, a vitória no casamento A vitória na família Senhor, determina agora as portas de emprego aberta Determina agora, Deus Que a empresa dos teus filhos vai crescer Vai multiplicar Senhor, que vai ter a tua bênção Milagre da multiplicação na vida dos teus filhos e filhas É isso que nós pedimos, meu Deus E agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, Jesus, amém Glória a Deus, oração forte Deus abençoe, queridos Inscreva-se no canal Compartilhe com mais irmãos Esta oração da manhã E este momento lindo, maravilhoso Que estamos vivendo aqui Que Deus abençoe Com a permissão do Senhor Daqui a pouco nos encontramos No culto do lado Depois do pastor Gabriel Batley E o bom dia, Jesus Fiquem na paz Deus abençoe a sua vida E profetize vitória Porque Deus é contigo Deixe aqui o seu pedido de oração Para levarmos para Israel Deus abençoe Obrigado Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto